Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje eu estou fazendo aqui pra vocês mais um vídeo. Hoje nós falaremos aqui de Macaé e Fluminense, válido pela última rodada da Taça Rio. O jogo acontecerá às 5h30 da tarde, no estádio Eucir Rezende, em Bacaxá. O Flu vem com um time diferente titular pra essa partida. Vou falar um pouco de como tá a tabela do Campeonato Carioca e trazer as últimas notícias pra vocês. Mas antes disso, eu queria lembrar você a se inscrever no canal, deixar aquele like pra poder estar apoiando aí o vídeo. E é claro, comentarem os seus palpites pra partida de hoje. Quem estiver acertando, vai ganhar um salve meu no próximo vídeo. E infelizmente, na última partida, ninguém acertou. Ainda bem, na verdade, que ninguém colocou 3x0 volta redonda, senão eu ia ficar realmente bem chateado. Foi um placar bem atípico, foi um jogo complicado, né rapaziada? Um resultado que eu confesso pra vocês que eu não esperava. Da maneira que foi e como o jogo aconteceu, como o Fluminense jogou, sem dúvidas, não foi das melhores coisas, né rapaziada? Falando um pouquinho ainda sobre esse jogo, eu queria dar a minha opinião, já que eu não voltei aqui depois que ele aconteceu. Eu acabei não lançando o Reginald Jogo, acabei não fazendo nenhuma análise depois dessa partida. Então eu queria dar meu parecer, falar o que eu penso sobre a nossa atuação que aconteceu, sobre o que eu penso sobre esse placar em si, sobre esse jogo. E basicamente, cara, eu diria aqui que todos foram péssimos, ninguém jogou bem, não teve ninguém que se destacou ali na partida. O Michel Araújo e o Fernando Pacheco até entraram bem ali na segunda etapa do jogo, mas bem se você for comparar com a galera que já estava em campo. Realmente, ser melhor do que estava sendo apresentado não era difícil, né rapaziada? Eu acho que sim, o time deve ser cobrado por essa partida, sim, é vergonhoso tomar 3x0, mas eu acho que a gente precisa relativizar isso um pouco. Eu estou vendo que muita gente está caindo em cima do Ganso de uma maneira bem pesada, principalmente com a zoeira em cima dele, sobre a atuação, comentando sobre ele em si, e eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de cautela, ter um pouco mais de calma na hora de estar criticando. É claro que ele merece sim esse do chão de orelha que a galera cobre ele ali, até porque ele está no Fluminense, então qualquer jogador que está num clube grande, ele tem que ter essa cobrança, ainda mais por ser o camisa 10 do time. Mas vamos parar e pensar aqui, rapaziada, que foi o primeiro jogo dele como titular no ano, em um momento completamente atípico, onde há 100 dias a gente não jogava, onde a gente só treinou 8 dias, todo o problema psicológico de estar jogando em meio a uma pandemia, sendo obrigado a estar em campo, um time sem modelo de jogo que já estava atuando muito mal, com menos um em campo. Então, rapaziada, vamos ter calma, eu sei que a atuação foi uma das piores dele, se não a pior de todas, mas vamos ter cautela, vamos relativizar essa cobrança, vamos cobrar da maneira certa, não é hora de cair em cima dele a ponto de fazer com que ele saia do Fluminense, meu Deus, não veste mais a camisa do clube, porque depois, rapaziada, se o cara vem a sair realmente, vocês sabem que não vai ser o melhor para nós. E eu disse mais do Ganso, porque foi o que eu mais vi sendo cobrado ali, mas é claro que teve esse tipo de cobrança também para os outros jogadores, que também, na minha opinião, devem ser relativizadas. Eu entendo que ali, talvez, no momento de raiva, logo após a partida, a gente possa estar falando alguma besteira, mas eu vi que durante a semana, muita gente ficou caindo aí nessa pilha, ficou continuando a falar sobre isso, principalmente com aquela foto do Ganso, usando a zoeira dos famenguistas em si para poder zoar. Eu acho que tem que ter um certo limite, a gente não pode exagerar nesse sentido. Está certo na hora de cobrar, está certo na hora de falar, mas vão fazer isso da maneira certa. É claro que eu não estou falando aqui de toda a torcida, eu entendo que grande parte aqui, na verdade, não tenha também exagerado nessa cobrança, mas eu estou falando isso aqui principalmente para o pessoal que vocês viram que acabaram, né, indo um pouco além daquilo que ele poderia ir. Isso, na verdade, é só um conselho e uma visão que eu tenho. Você pode estar pensando diferente, pode fazer da maneira que você acha melhor, porém, na minha concepção e na minha cabeça, tendo em vista tudo isso que aconteceu, eu acho que deveria ser dessa forma. E sobre algo que me criticaram no último vídeo também, onde eu falo que, na verdade, eu iria vibrar, iria torcer, iria assistir o jogo, mas era contra a volta do futebol, mano, na minha cabeça também é o seguinte, minha opinião aqui. Não é errado vibrar, torcer, comemorar pelo seu time de coração. Isso porque o Fluminense fez o possível e o impossível para poder não estar jogando ainda, para poder permanecer aí em quarentena, todos os jogadores em casa, continuar com o trabalho que ele estava fazendo virtualmente, lutou até onde deu para que isso continuasse e, infelizmente, não foi possível. Se eles entram em campo hoje, de novo, não é por culpa nossa, não é por culpa deles. Por conta disso, eu não vejo problema em torcer, em assistir, apenas acredito que tem que ser feito da maneira certa. Se essa não for a sua opinião, pode estar deixando aí embaixo nos comentários, eu vou gostar de estar debatendo com vocês, mas essa é a minha visão sobre as críticas e sobre isso que acabaram meio criticando, que eu falei no último pré-jogo aí. Enfim, página virada, vamos falar sobre a partida de hoje. Vamos falar sobre tudo que pode estar acontecendo aí. O Fluminense, nesse momento, se encontra como líder no seu grupo, com nove pontos, atrás dele está o Volta Redonda com sete. Para o Fluminense não se classificar hoje, o impossível tem que acontecer, que é, basicamente, o Fluminense perder, o Volta Redonda, e o Madureira vencerem, e o Madureira ainda tirar uma diferença de nove gols de saldo. Basicamente, sendo sincero aqui, estamos classificados para a semifinal da Passa Rio, porém ainda não sabemos se vamos nos classificar em primeiro lugar ou em segundo do nosso grupo. É claro que em primeiro vai ser melhor, porque nós vamos estar pegando o segundo do grupo A na semifinal. Vamos fazer o nosso, vamos vencer a partida de hoje, vamos buscar essa vitória a todo custo. O mais importante seria, pelo menos, no nosso grupo, a gente se classificar em primeiro lugar. Se o Fluminense perde hoje, o Volta Redonda ultrapassa a gente, a gente pega o Flamengo na semifinal da Passa Rio no próximo domingo. A escalação, como eu falei aqui para vocês, tiveram algumas mudanças aí, o Odair acabou mexendo um pouco, viu que realmente não funcionou isso, que a gente chegou a questionar no último pré-jogo, de colocar os três centroavantes sendo camisas nove. Dessa vez, ele acabou tirando o Evanilson, que tinha colocado na ponta direita no último jogo, e tirou também o Ganso, que, como eu já disse aqui, que foi bastante criticado e um dos piores em campo também. Desta forma, a provável escalação para a partida de hoje é a seguinte. Vamos ter um pouco mais de velocidade. Eu confesso que o Marcos Paulo era um que estava jogando um pouco melhor ali naquele time, por mais que o Fluminense não tivesse conseguido atacar tanto, às vezes que ele pegou na bola e tentou puxar alguma jogada, tentou fazer algum contra-ataque, foram as que mais deram certo. Não entendi as substituições do Odair. Eu sei que a gente tem que cobrar o time, mas eu acho que o Odair também tem grande parcela de culpa na derrota que a gente teve. Mexeu muito mal no jogo. Confesso que eu estou um pouco preocupado com o Ourinho na lateral esquerda na partida de hoje, porque a gente sabe que, mano, não é só o fato dele ser nulo, é o fato que ele atrapalha o jogo. Isso é realmente bem complicado. Nada contra a pessoa, mas contra o jogador, eu confesso que, mano, é complicado acreditar e achar que vai dar bom com ele. Mas eu espero que ele tenha alguma luz no jogo de hoje e faça a melhor atuação dele na história, porque realmente ficar pensando enquanto o Ourinho joga vai ser complicado. A gente vai estar bem fraco pela lateral esquerda, tanto na marcação quanto no ataque. Então, Ourinho, pelo amor de Deus, dá a sua vida no jogo de hoje e vamos para cima. Com o Wellington Silva na frente, eu também acho que vai dar uma melhora, porque o time vai estar um pouco mais rápido. O Wellington Silva busca mais o drible e o passe do que, propriamente dito, a finalização. O Evanilson já é mais um jogador que bate para o gol, então ter o Wellington Silva ali para poder estar tocando para o Fred, para o Fred estar podendo fazer essa finalização, com certeza, é melhor. E eu acredito que vai funcionar melhor. Como eu disse para vocês, esses três noves na frente seriam, basicamente, um teste ali, feito pelo Odaí, que poderia dar certo, que eu acreditava que sim, daria certo, mas não foi o que aconteceu, né, rapaziada? Não sei se por a gente estar com menos um desde o início do jogo, mas, mano, não foi para frente. E por mais que o Odaí tivesse realmente escalado errado, tivesse substituído errado, ele não tinha Nenê nem o Wellington Silva como opções da última vez. Isso porque alguém próximo ao Wellington Silva estava com Covid, então foi melhor que ele ficasse isolado até que isso fosse resolvido, e o Nenê testou positivo também. Ele estava assintomático, não teve nenhum problema com isso e tal, mas, como ele já estava com aquilo, não poderia treinar junto com a galera. Os dois jogadores não estavam prontos para essa partida contra o Volta Redonda, mas, depois que ela aconteceu, o Nenê já se curou, o Wellington Silva já não tem mais problema nenhum, não precisa mais ficar isolado, então está tudo certo, os dois podem ir para a partida. E como eu tinha dito mesmo para vocês, eu achava que, na verdade, o Odaí tinha escalado, Evanilson e Ganso, justamente por ele não ter essas peças. Mas ele poderia ter utilizado sim, na frente, talvez o Fernando Pacheco, talvez o Michel Araújo, no lugar do Evanilson, que, olhando hoje, o resultado que deu com o Evanilson na frente, talvez com esses jogadores que eu citei aqui, seria melhor. Enfim, rapaziada, se não deixou o seu like ainda, pode deixar aí embaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito. Comenta aí embaixo também o palpite para a partida de hoje, vamos ver se dessa vez alguém consegue acertar, que seja um resultado positivo, pelo amor de Deus. Faz muito tempo que eu não comemoro gol, faz muito tempo que eu não vejo uma vitória, então, Fluminense, dá essa moral aí. E dessa vez é provável que tenha sim o reagindo ao jogo, ou então uma análise assim que o jogo acabar. Isso porque, da última vez, além do resultado super negativo, e eu realmente ter ficado bastante bolado, eu tive alguns problemas e não consegui fazer. Dessa vez já me programei melhor e eu acho que vou conseguir sim. Enfim, é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo.